O Circuito das Águas Paulista foi cenário de mais uma edição da tradicional Expo Noivas. E o programa PTV, é claro, não poderia deixar de conferir todas as novidades. A cada dia que passa, noivas e noivos ficam mais exigentes na hora de escolher os serviços que farão o grande dia se tornar inesquecível. Para quem participou da Expo Noivas do Circuito das Águas Paulista, uma má surpresa no dia do casamento está fora de cogitação. Mais uma vez, a feira trouxe as melhores opções de fotografia e filmagem, música, buffet, decoração, trajes sofisticados, beleza e bem-estar. Imagine tudo isso em um só lugar. Quem conheceu a Expo Noivas garante ter se encantado. É bom você encontrar tudo que você sonha, que você procura reunido num lugar só. Não precisa procurar fora, tudo tem a oferecer aqui. Para Raquel Spagliari, planejar o casamento com toda a assessoria da feira ficou muito mais fácil. Bom, eu gostei da Expo Noivas porque aqui eu encontrei todos os profissionais em um só lugar e como eu estava procurando, eu acabei encontrando vários fornecedores legais, com preços acessíveis e várias novidades de mercado também. Música Para o casal Ligia Alves e Luciano Ferretti, dá até para sair daqui com o casamento inteirinho planejado. Quando a gente vem aqui na Expo Noivas, a gente consegue ver inovações, consegue ter mais ideias, eles te dão dicas, te dão sugestões de preços. É tudo muito mais prático aqui. É, nós homens não temos muita paciência e aqui fica tudo junto, fica até mais fácil. Música Durante a cerimônia, não pode faltar uma banda animada para celebrar a ocasião. Sim, a Mega Banda é uma banda especializada em casamentos, formaturas, eventos corporativos. É uma banda totalmente ao vivo, né? A principal característica nossa é que a gente toca todos os estilos musicais. Então a gente, de uma forma ou de outra, agrada todo o público no geral de um evento, entendeu? Música 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 A organizadora do evento, Carolina Castellani, fala sobre o sucesso da quinta edição do evento e garante. A feira reúne somente os melhores profissionais do ramo de casamentos. Esse evento é realizado aqui no Circuito das Águas, esse já é o quinto ano. A gente procura reunir os melhores fornecedores, os melhores profissionais que a gente tem aqui na região. E é um evento que já é muito esperado, as noivas já aguardam esse evento todo ano. A gente tem esse cuidado de colocar somente os profissionais competentes, responsáveis, para que a hora que a noiva vem aqui, ela fique tranquila para contratar qualquer profissional que esteja aqui dentro. A música da cerimônia é importantíssima para dar leveza ao momento único de cada casal. Pensando nisso, a Clarim Música para Casamentos realiza essa missão com primor. A Clarim Música para Casamento é uma empresa destinada a cerimônias de casamento. Nós temos piano, violino, os clarins que fazem o anúncio para a entrada da noiva, o que deixa a entrada da noiva ainda mais emocionante. Quarteto de cordas, quarteto clássico, coral, coral de quatro, de oito vozes. Tudo o que está relacionado à cerimônia de casamento, à música ao vivo, nós temos. Uma das novidades da extraimônia de casamento, ao vivo, nós temos. Expo Noivas 2014 foi a realização de um casamento fictício para mostrar a sofisticação que cada detalhe da cerimônia pode ter. Música Música